Estamos aqui em Split, a segunda cidade mais importante da Croácia. São 10 horas da noite deste dia 13 de junho e é este o ambiente das ruas e aqui esta fonte luminosa. A encher para o funil. Esse aqui ele permanecer ra no brilho. Sim, sim. Sim, conseguimos. Vamos, vamos glas! Espero que ven aqui. D trick de vir, vamos gritar. Estar aqui. L, 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 L. L, L, L. Oh, oh, A, Tô Danú, A, Tô Danú. Pai, 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 Pai. Obrigado. 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 E é este o ambiente, é esta a temperatura, 28ºC, 10h da noite, Split, Croácia. Aqui com o mar Mediterrâneo bem perto e com estas ruas assim cheias como se pode comprovar. Obrigado.